Olá pessoal, tudo bem? Voltei, agora estou aqui com a lavadora Electrolux Turbo Capacidade 12kg LT12F Bom, essa máquina está mais doida que não sei o que, mas vamos lá Ela está no nível extra baixo, programa pesado sujo, lavando uma carga pequena de pano Eu vou alterar ela direto pela agitação com economia Na hora que ela acabar de agitar, eu tenho uma carga de pano da minha cachorra E um tapete peludo que ela passou mal e vomitou Aí eu vou lavar junto Bom gente, essa máquina, antes de eu ir para a casa da minha tia, no último dia que eu ia lavar roupa nela Eu liguei ela, aí o atuador desacoplou para ela rodar o cesto para começar a encher E não fazia nada, essa máquina acoplava, o atuador soltava o cesto para o cesto rodar e brecava Tipo, o atuador ficava assim, não parava Aí eu falei, vixe, vai começar a dar pânico Aí ficou esses tempos aqui parada Aí hoje que eu cheguei da casa, ontem eu cheguei da casa da minha tia Só que aí eu pusei na minha avó que foi ano novo Aí eu fui para a praça, era uma da manhã, ainda ficou lá até tarde E enfim Aí eu vim para casa agora de pouco Era umas quatro horas na hora que eu vim Hoje é dia um do um, feliz ano novo para todos E agora essa máquina começou a fazer barulho de rolamento do motor Não faço a mínima ideia do que aconteceu Essa máquina não está vazando água pela mecânica e nem pela mangueira A mangueira não está furada Não sei o que aconteceu Perguntei para o meu pai se tem alguma possibilidade De uma máquina estourar o rolamento do motor Sem vazar água, ele falou que tem Mas enfim, aconteceu, aconteceu, né? Fazer o que? Bom, agitação, economia E vamos acompanhar Desculpe o rolamento do motor dela aí Mas não sei o que aconteceu Gente, eu não coloquei muito sabão Coloquei só esse fundinho assim de brilhante Brilhante é limpeza total Ou em pó A gente comprou um em pó só para lavar pano Tapete, essas cores do pano de chão Pano de limpeza Porque para roupas a gente usa sabão líquido Mas enfim, gente Aconteceu, aconteceu Fazer o que, né? A próxima carga para lavar já está aqui esperando A próxima carga para a gente fazer A próxima carga para a gente perder Você pode fazer A próxima carga para a gente fazer Bom, então agora ela tá piscando utilizar água, já tá bom, esse pano já ficou, deixei ela fazer um molho curto ali no pesado sujo. São panos que já ficou de molho ali no balde, que a minha mãe larga pano de molho no balde, já chiquei tudo aqui, tinha aqueles panos pra lavar, eu falei, vamos bater esse daqui primeiro que é pano de limpeza pra não pegar pelo junto com o detrás da cachorra, aí os da cachorra eu bato depois. Bom gente, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Agora eu vou colocar a próxima carga e volto com vocês até logo, tchau, tchau.